Se tem uma coisa que todo mundo gosta, eu acho que são desafios Das Olimpíadas do Faustão até sobrevivendo 100 dias no Minecraft Hardcore Tá bom, eu acho que essa comparação vocês realmente não estavam esperando Quando o Hardcore foi adicionado no Minecraft, começou um hype novo, sabe, dentro do jogo Um modo de jogo que caso tu morra lá, o teu mundo é excluído e tu não pode mais jogar Eu acho que não tem nada mais desafiador do que isso E quando o Minecraft lançou essa atualização, aí é claro que as pessoas foram com tudo pra cima Entretanto, com o passar dos anos, isso aí acabou caindo em esquecimento Não completamente, mas bora combinar que definitivamente não era algo assim muito hype Até que em 2019, pessoal, o Fuse, acho que se pronuncia assim, ele tinha um canal super pequeno de Minecraft Ele morreu no Hardcore depois de 5 anos ali no seu mapa Em resumo com isso, ele ganhou 2 milhões de inscritos Porque ninguém sabia, sabe, que alguém tava jogando há tanto tempo assim no modo Hardcore E sobrevivendo ainda, sabe, pelo menos até aquele momento 5 anos no mapa, imagina só Então criou-se um hype muito grande em torno disso Depois surgiu uma trending que era sobrevivendo 100 dias em alguma coisa Pra você ter noção, até o MrBeast fez, olha só, sobrevivendo 100 dias no Minecraft Hardcore Sinceramente, eu assisti o vídeo e ele não fez muita coisa nesses 100 dias Mas é bem legal de ver alguém que sabe que não é profissional no Minecraft, por assim dizer Jogando e sobrevivendo por tanto tempo assim sem morrer Mas, a partir daí, as pessoas começaram a pensar E se esses vídeos desses 100 dias aí forem falsos? E se até mesmo o vídeo do MrBeast desses 100 dias também for fake? Algumas pessoas começaram a investigar e encontraram vários jeitos de fazer esses vídeos aí Sabe, só que sendo fakes E não só isso, também encontraram pessoas que estavam fazendo vários vídeos assim de 100 dias Completamente falsos e ainda postando um monte e viralizando muito Só pra aproveitar o hype que tava tendo, que doideira Eu já vou entrar nesse assunto, mas antes eu tenho certeza que tu usa o Whats Todo mundo usa, sabe, não é possível que não Então, pois é, eu criei um canal lá no Whats, gente, pra gente poder conversar e ficar mais próximo Eu não consigo usar muito o Insta, cara, eu não consigo postar Mas eu sinto que no Whats realmente eu vou ser muito mais ativo Vou falar sobre os vídeos que eu vou fazer, sabe, o meu dia a dia E vou chamar vocês pra fazerem coisas comigo também Então o link vai tá na descrição e no comentário fixado, tá bom? E antes da gente continuar lembrando que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze E que é claro, pessoal, não é investimento e tu não vai ficar rico, meu amigo Tu tem que jogar com responsabilidade, até porque é pra maiores de idade também Aqui dentro tem vários jogos que são super interessantes E cada jogo, na verdade, tem uma estratégia que tu pode seguir Eu tava observando o Crash aqui há um tempinho e resolvi jogar, mano, só pra ver no que ia dar Embaixo aqui a gente consegue ver o histórico das últimas rodadas E olha a quantia de cinza que tava dando Tudo mesmo crashando embaixo do 2 Se você não sabe, o Crash é esse gráfico aqui, quanto mais sobe, mais multiplica Mas também tu tem que sair no momento certo Eu iniciei colocando 350 pila logo de cara, mas olha só, crashou, mano, e eu perdi Aumentei então o valor e fui de novo Eu tinha alguma confiança, não sei porquê que ia subir bastante agora É claro que eu poderia perder tudo, sabe, porque não é investimento, como eu já falei Quando subiu acima do 2 eu já tava louco pra tirar, mas então chegou no 3 e eu finalmente tirei Deu certo, e na verdade esse multiplicador aí, pessoal, foi até o 35 vezes É claro que a maioria das pessoas saem antes, elas não são loucas Mas quem tem coragem realmente pode se dar muito bem Eu joguei mais uma vez e coloquei um valor mais baixo Achando que de novo ia super alto E quase no multiplicador 4, que já era bem alto, né, ele crashou e eu perdi Fui ganancioso, sabe, mas tudo bem Era pouquinho e mesmo assim eu fiquei no lucro Pra te jogar no Crash ou qualquer outro jogo original Aqui entra na Blaze e deposita Cartão de crédito e Pix entra na mesma hora E a partir de 1 real com Pix já pode depositar E usando meu código Utopia tu ganha um monte de benefícios Então não se esquece Diversão, nada de investimento e código Utopia, tá bom? Enfim, se tem um conteúdo que me interessa mesmo É o desses 100 dias Eu assisto não só do Minecraft, mas na verdade tem vários jogos Esses dias eu me encontrei e esse vídeo aqui Eu nem sabia do que se tratava o jogo, mas me chamou a atenção E eu assisti ali uma hora de conteúdo Principalmente porque eu sei de uma coisa também Esses vídeos gigantescos de uma, duas horas Eles são muito trabalhosos demais mesmo pra fazer Eu sei disso porque eu já fiz dois vídeos aqui de uma hora pro canal Na verdade, um tem duas horas E aquilo, vocês assistem um vídeo de duas horas em tipo duas horas Mas pra criar um vídeo assim, sabe, são meses de criação E quando se trata 100 dias jogando no Hardcore ali então Cada dia no Minecraft dura 20 minutos na vida real Logo, se alguém vai fazer um vídeo sobrevivendo 100 dias 20 minutos vezes 100 dias se a pessoa não dormir no jogo dá um total de 33 horas Isso não de edição, não de planejamento ou o que for São 33 horas que o cara passa dentro do Minecraft gravando e jogando Só isso realmente já faz a gente pensar que é um conteúdo super difícil de fazer Porque depois, ainda que o cara termina de gravar as 33 horas Obviamente ele não vai postar um vídeo tão longo assim no YouTube Ele tem que pegar os melhores momentos e transformar em, sei lá, sabe, uma hora no máximo Porque de repente também o público não vai querer assistir um vídeo de 5 horas Então tem que cortar, sabe, deixar legal monetizar Ou seja, é um trabalho imenso Mas como então se a gente pensando nisso tudo aí sabe muita coisa? Como é que tem youtubers que postam vídeos sobrevivendo 100 dias no Minecraft Só que a cada 3, 4 dias um vídeo novo? Meio que a conta não bate, nem se ele for um maníaco, sabe Que produz que nem um maluco e ainda tem uma equipe ajudando ele É uma frequência que é praticamente impossível A não ser que tenha algo errado O que já faz a gente pensar que é claro que esses vídeos aí logicamente são falsos Um youtuber que na verdade já tinha levado um exposed no passado Por fazer vídeos fakes de 100 dias, pessoal, esse aqui O Guy Rock, ele tem quase 3 milhões de inscritos E a frequência dele hoje em dia é bem menor Mas antigamente, como vocês podem ver, ele postava de 2 a 3 vídeos por semana Supostamente ali sobrevivendo 100 dias no Mine E o que acontece? Os vídeos dele realmente são falsos? Vou falar pra vocês que até hoje em dia, sabe Eu entrei no último vídeo dele aqui e fiquei um pouquinho assistindo E eu consigo perceber que sim, sabe, é totalmente falso No primeiro dia ali ele começa sem nada e do nada já pula pro dia 8 E o cara já tem uma base, sabe, um monte de equipamento Entretanto, dá pra dizer que o formato dele é um pouco diferente Eu sinto que ele não faz esses vídeos aí pra realmente, sabe, tentar sobreviver os 100 dias Porque é um desafio, é algo difícil, não é bem assim, sabe Meio que ele faz em formato da história Por exemplo, nesse último vídeo ele é um bebê no começo E o objetivo dele é virar um adulto bilionário Ele tá usando o mod, né, obviamente Tem até outras pessoas jogando com ele ali e tem a visão delas também E dá pra ver que as construções, sabe, toda a história mesmo é inventada Não é como se ele botasse um mod que realmente torna difícil a sobrevivência E esse é o desafio Não, o cara simplesmente usa esse formato aí de 100 dias, sabe, pra criar uma história E entreter o pessoal que tá assistindo Mas mesmo assim ele foi duramente cancelado O que eu acho bem injusto, na verdade Não é porque as primeiras pessoas que criaram esse formato aí fizeram de forma totalmente sobrevivência Que todos os outros têm que seguir, sabe, do mesmo jeito, senão vai ser xingado A pessoa também pode ser o original e fazer coisas novas Mas é claro também que tem que ser transparente com o público Um dos youtubers que eu acho que é realmente nada a ver e faz esse tipo de vídeo aí é o Jerome Os vídeos dele tem 50 minutos e quando a gente vê assim a gente realmente pensa que ele vai sobreviver os 100 dias Até porque é o que diz na thumbnail e no título Mas quando a gente entra é simplesmente ele jogando algum mod ali por algum tempo Zerando o Minecraft com os amigos E diferente do cara anterior, pelo menos ele criava uma história Ele ainda seguia esse formato de 100 dias meio que ludicamente Colocando, ah pessoal, esse é o dia 12, esse é o dia 50 Tem uma construção na história que segue o padrão Esse Jerome aí, sei lá como fala também Ele só joga simplesmente por algumas horas ali e corta o vídeo e pronto Joguei por uma hora gravando, mas coloquei o título de 100 dias porque dá mais visualizações Isso é um grande problema e a sociedade vai acabar por conta disso? É claro que não, mas o problema talvez é que tira visibilidade das pessoas que realmente estão fazendo isso do jeito certo por assim dizer E acaba que os vídeos delas não são tão mais recomendados porque imagina só O tempo de tu fazer um vídeo real ali sobrevivendo 100 dias Pode ficar uma semana, duas semanas, um mês inteiro fazendo Mas daí enquanto isso 15 vídeos foram postados por um outro youtuber Que tá simplesmente só usando esse título 100 dias alguma coisa E é claro, a chance maior é do YouTube recomendar o outro cara Enquanto o teu trabalho que tu se esforçou, sabe, vai pro limbo Mas o pior mesmo, na minha opinião, é o cara que finge Porque desses dois aí, o entretenimento E o outro só coloca o título de 100 dias e sei lá, nem faz nada, meio ruim Mas o terceiro exemplo, o maluco que realmente finge que tá sobrevivendo 100 dias Coloca lá, sabe, certinho a cada 5 dias e tal Mas no fim, é tudo mentira Ele tá realmente enganando o público de verdade e iludindo Eu não coloquei nenhum canal brasileiro nessa história porque muitas vezes, sabe, a gente não pode realmente provar E eu também não quero ficar arranjando briga ou cancelando alguém Acontece que é muito fácil mentir nesse tipo de vídeo Se tu tá fazendo um vídeo de Minecraft hardcore ali, por exemplo, se tu morrer O mundo não acaba se tu não quiser, cara Tem vários jeitos assim de fazer o mundo voltar Se tu morrer, por exemplo, ir nas opções aqui, colocar o mundo LAN e os cheats no ON Pronto, tu pode colocar no modo Survivor de novo Tu vai voltar, sabe, como se nada tivesse acontecido Não tem mesmo como o público saber, é só tu cortar Ou até mesmo tu pode ficar salvando o mundo a cada dia que tu joga É loucura, mas também tu pode fazer Vendo todas as possibilidades que dá pra roubar, sabe, nesse tipo de conteúdo E essas foram só duas, sabe, que funcionam Só cabe a gente, eu acho, então, sabe, acreditar nos criadores de conteúdo Acreditar que eles não tão roubando Que as mineradinhas em off, sabe, realmente os caras tão minerando E não rindo no criativo A pergunta que fica, será que isso muda pra pessoa que tá assistindo? Ignorância é uma benção Se ela não descobrir, tá tudo bem, né Mas no fundo, no fundo do fundo O criador, ele vai saber o que tá fazendo E pode ser que ele tá sendo amado ali pelas pessoas, sabe Porque, nossa, ele sobreviveu mil dias ao Minecraft Hardcore Ele é incrível e sei lá o quê Mas ele vai sempre saber que ele não é tão incrível assim A consciência pesa, pessoal Tem muitos youtubers brasileiros e gringos que eu acompanho Sabe que fazem esse tipo de conteúdo E, sinceramente, eu gosto muito mesmo E quem faz esse tipo de conteúdo sem roubar Deve dar um trabalho enorme E a gente tem que aplaudir, com certeza Mas, e aí, qual que é a tua opinião sobre tudo isso? Comenta aí Enfim, esse foi o vídeo Até a próxima e tchau